Quero compartilhar com vocês a zona que fica depois que eu gravo um vídeo de comprinhas. Olha essa bagunça que eu tenho que arrumar depois. Oi, 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 gatas e garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é nova, caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vinda à nossa família. E já se inscreve aqui no botão vermelho. Aproveita e ativa as notificações do sininho, porque assim que eu postar um vídeo você vai receber em primeira mão. E claro, deixa o seu like. Gente, tô meio desconfortável aqui pra gravar. Não sei se eu sento, se eu fico ajoelhado, se eu fico ajoelhada. Ajoelhada não vai dar muito certo. Faz muito tempo que eu não trago vídeos de comprinhas aqui no canal pra vocês. Comprinhas do Valtier, mas precisamente porque o nosso último vídeo aqui no canal foi um vídeo de comprinhas lá do Shopping Território do Calçado, em Jaú. Só que dessa vez eu trouxe o meu vídeo de comprinhas lá do Valtier, do Valtier Premium, pra mostrar pra vocês, pra compartilhar aí. E eu venho mostrando tudo bonitinho pra vocês, as lojas que eu souber que tem Instagram e WhatsApp, eu deixo aí na tela. Se não tiver aqui na tela, abre o link aqui embaixo na descrição do vídeo, porque é muito importante você abrir, porque tem todas as informações do vídeo aqui logo abaixo. E sim, dessa vez eu consegui aí, fui de uma bela de uma vez, fazer um monte de compras lá. Tem algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, que eu já comprei há um tempinho, tipo umas quatro peças, mas eu vou mostrar, que eu sei que ainda tem nas lojas. Eu vou começar mostrando pra vocês acessórios, eu vou começar por essa linda bagzinha, que eu comprei numa loja lá do Valtier. É uma bolsinha de palhinha super fofa, olha que linda. Essa aqui ela é... ela não é marrom, porque tem mais escura dela, tá? Ela é tipo um caramelo. E aí ela tem aqui, pra abrir, e ó, ela tem um forrinho de fro dentro. Eu já fiz fotinha de look com ela, uma graça, essa bolsa custa R$70 no varejo, sai R$60 no atacado. E aí, se eu não me engano, o mínimo é de cinco peças. A loja não aceita cartão, tá? Eu acho que só aceita débito. E aí tem taxa de 10%. É uma loja que tem bolsas incríveis, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra você conferir tudo que tem nessa loja. Aí lá no Valtier também eu comprei uns óculos maravilhosos. Na verdade, é uma armação, e aí você bota a lente, se você quiser, uma armação bem basiquinha, assim, do Harry Potter. Gente, eu amei, eu amei. É bem Harry Potter. E essa daqui, ó, ela é preta aqui, nessa parte. Olha esse iluminado, gente. Então é preta aqui. E aí eu comprei só pra fazer uma graça, tal, só porque eu não preciso usar óculos, mas olha, dá muito reflexo. E foi R$20 esse daqui. Comprei numa lojinha lá no Valtier, que tem vende biquíni, já gravei também lá. Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Foi R$20 no varejo, sai R$18 no atacado esse daqui. E, gente, eu gostei, isso que fez uma graça. Aí tem uma loja muito legal, na verdade não é uma loja, é uma barraquinha. Eu tava passando ali na Rua Miller. Pra quem não sabe, a Rua Miller, ela corta a Rua Oriente. Logo que você atravessa a estação do Brás ali na Feirinha da Concórdia, na Praça da Concórdia, você cai na Rua Miller. E logo no comecinho da Rua Miller, eu encontrei uma senhorinha que tava numa barraquinha. Fica em frente à Galeria Miller, a barraquinha dela. Você atravessa a rua ali na Galeria Miller. Ó, esse chapéu assim, ó. Ele é tipo um... Tá escrito aqui que ele é 100% papel. E é um chapéu da China, ó. E eu paguei R$10 só nele. Esse daqui é branco, tinha cru, tinha bege, enfim. Adorei ele, já tenho vários fotinhos de look com ele. Eu raramente mostro acessórios pra vocês. Eu comprei alguns acessórios numa loja bem legal, com uma parceira minha. Que aqui é linda, bijuterias e acessórios. Ela tem três lojas. Uma fica no Voucher Premium, no segundo andar. Outra fica no Shopping Azulão. No primeiro andar. E a outra fica na Galeria Pagé do Brás. Aquela galeria nova. E aí eu comprei brincos que foram 3x10. Não sei se vai tá focando, tá, bijuterias. Ó, eu comprei esses brincos. Foram 3x10. Eu comprei um preto, um verde água e um lavanda. Que eu não sei onde tá, porque eu já usei. Olha que bonitinho. Ele tem a bolinha penduradinha assim. E tinham vários brinquinhos assim nesse... Deixa eu sentar, gente. De brinco foi só isso. Bora passar pra roupa então. Vou começar mostrando essas t-shirts podrinhas. Que estão super em alta lá no braço, ó. Eu vou até tirar aqui pra vocês verem, ó. São podrinhas assim, nesse tecido. Que eu não sei falar pra vocês qual é o tecido. Mas é muito, muito, muito gostosinha. E aí é uma loja... Eu vou deixar o endereço aqui pra vocês. E o mínimo pra compras nessa loja é de 5 peças. Então... Mas assim, é bem baratinho. Porque as podrinhas elas custam 10 reais. Então se você for com uma amiga, já dá pra você fazer um bem bolado. Uma compra, né, 3 peças, outra 3 peças. Aí já entra no atacado. Sai 10 reais cada podrinha. Aí eu comprei uma verde. Eu tenho a cinzinha também, ó. Gente, basicona, basicona. Comprei uma preta também. E comprei o top pra usar por baixo. Que também foi 10 reais. Que são esses tops aqui. Que, ó, eles estão bem em alta. Inclusive neon tá bombando por lá. No Voucher Premium. Esses tops e essas podrinhas. Olha que bonitinho esse top. E todas as peças aqui, elas são um tamanho único. Só o top que tem... Eu tenho um tamanho que é PMG. Esse daqui é M. Mas eu pegaria um G. Porque, gente, é bem fraquinho assim. Eu ainda não a ver, usei uma vez o top. Mas é bem fraquinho. Mas as podrinhas, essas daqui, elas são muito boas. Porque ela tem um tecido diferente. É tipo uma malinha, sabe, ó. É bem do sozinha. E aí tem várias cores. Tem marinho, tem rosa também. Então vale bastante a pena. Sai 10 reais cada peça. E essa loja só vende atacado. Mas já, já, eu achei o preço bem legal. E claro que não poderia faltar peça neon. Porque o neon tá bombando nesse verão. Então eu comprei um body neon. Talvez pra vocês não esteja tão neon assim. Esteja mais rosa, clarinho. Mas pra mim é um neon gritante. Ele é um body, não é um maiô. Tá? Ele não tem tecido de maiô. Ele tem bojo. Até bom, sabe? E ele fica bem cavado aqui na lateral. Ele custou 25 reais. Tinha verde, neon, laranja, neon. E eu comprei na loja linda rosa atacado. Que é uma loja bem bacana, bem legal. Que eu já tinha comprado outras peças. Mas dá bastante tempo. Que inclusive, eu acho que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês. Gente, eu não sei se eu sento, se eu fico ajoelhada. Tá muito desconfortável aqui. Mas enfim. Aí eu comprei o bodizicho. Em breve, eu vou postar fotinho dele agora no verão lá no meu Instagram. Então já me segue. Se você ainda não me acompanha, eu posto muitos stories. E muitas fotos muito bonitinhas. Pra vocês deixarem o like de vocês por lá. Bora mostrar biquíni? Aproveitar que o verão tá chegando. Vou mostrar biquininhos pra vocês. Esses biquínis eu comprei no mês de outubro. Mas ainda tem lá na Missate. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, então o primeiro biquíni é esse daqui. Lindíssimo. Ele fica muito bonito no corpo. Olha que bonito. Ele é bem estampado. E aí ele tem essas franjinhas nas amarrações. Ele é bem bonito, gente. Ele tem um penduricário aqui. Tipo uma mão indiana. Tem tour lá na Missate também aqui no canal. Que é uma loja muito parceira minha. Que eu adoro. E a parte de baixo desse biquíni que é o grande diferencial. A parte de baixo é a calcinha assim de vovó. Com a cintura mais alta. Porém tem a lateral assim, ó. Vazada. Que fica lindo no corpo, gente. Sério, fica muito bonito. Esse biquíni aqui sai R$60,00 no varejo. Ó, ela fica muito bonita. Então se eu tenho foto, vou deixar tudo que eu tiver foto, eu deixo aí pra vocês. Então esse aqui vai R$60,00. Esse outro modelo também foi um modelo de outubro que eu já usei. Inclusive, eu fui pro Guarujá com ele. É um modelo lindo. Que me deixou muito peituda, gente. Ele ficou muito bonito. Ele é um biquíni que você pode usar de várias formas. Então você pode usar ele assim, igual eu tô mostrando pra vocês. Você pode, acho que, transpassar essa parte aqui da frente. Ou você pode usar ele, tirar a alça e usar ele como um tomara que caia também, que dá super certo. E ele é um biquíni muito lindo. E aí a parte de baixo é assim, ó. Esse pinkzinho assim. E o biquíni assim. Esse aqui sai R$50,00 no varejo. Ele é um biquíni muito, muito bonito. Vou deixar o Instagram aí pra vocês conferirem, porque a Misati tem peças lindas. E hoje eu estive lá no Voucher Premium. Estive no Brás. Hoje é dia 28 de dezembro. E eu trouxe biquininhos novos lá da Misati, que eu vou viajar em janeiro. Então eu já trouxe modelos lindos e novos aqui pra vocês. Esse biquíni é um modelo novo lá deles, que é tipo um topzinho. E ó, a parte de trás. É um biquíni que tem mais tecido, né? Olha que bonito. Tem bojo, todos os biquinis tem um bojo muito bom da Misati. O tecido é muito bom, a qualidade é muito boa. Olha que bonito esse aqui. E a parte de baixo dele, ó, é assim. Tem a amarraçãozinha lateral. E é fiozinho dentalzinha. Olha que pequenininho esse biquininho na parte de trás. Mas eu achei bem bonito esse modelo de biquini. Ó, esse daqui sai R$70,00 do varejo esse conjunto. Ah, e é tamanho M, tá? Todos os meus biquinis da Misati são tamanho M. E trouxe também o outro modelo, que é um modelo novo também da Misati. Que é este curtininho. Eu amo curtininha. E eu não tinha nenhum biquininho assim mais avermelhado, assim, alaranjado, tá vendo? Ele é um vermelho mais aberto. Bem puxadinho pro laranja, com a estampinha. Também biquini com bolho. Tá bem... Sustenta bem o seio, bem bonito. E a parte de baixo... Que bonito, sonho. É mais larguinha aqui na lateral, tá vendo? E a parte de trás, aí levanta bumbum. Então é um modelinho bem legal de biquini. Esse aqui também R$70,00 no varejo. Já aproveita e comenta aqui pra mim se você gosta de modelo de biquini curtininha, assim. Porque eu sou completamente apaixonada. Eu gosto bastante desse modelo. E se você gosta de modelo, assim, desse tipo de calcinha, assim, que levanta bumbum, também deixa aqui nos comentários. Então vamos passar pra roupa agora. Então eu comprei uma calça vermelha de linho que tem elástico na cintura. E tem amarração. Ó, tem amarraçãozinha. Me perdoem, gente, que tá amassada porque tava guardada nem na sacola pra fazer vídeo de compras pra vocês. Ó, ela tem bolsos. E ela é uma calça mais larguinha, tá vendo? Porém, ela é cintura alta. Deixa eu mostrar a barra aqui dela pra vocês. Ó, a barra dela, ela é mais larguinha. É uma pantalona de... De linho. Ó, foi só R$40,00, gente. R$40,00 no varejo, tá? R$35,00 no atacado. É muito barata, é da loja 231, que eu já gravei vários e vários, vários vídeos pra vocês lá. Sempre mostra as novidades. E essa calça fica linda no corpo e dá pra montar looks incríveis. Agora eu vou mostrar pra vocês uma comprinha. Que, assim, vocês vão brincar um pouco comigo, que vocês já perguntaram mais de 300 mil vezes lá no Instagram pra mim de onde é. Mas, gente, eu juro pra vocês que eu comprei. Eu peguei o cartão da loja. No dia seguinte eu não achei mais o cartão da loja. E quando eu fui uma segunda vez ao Valtier pra procurar essa calça, eu não achei mais a loja. Juro que eu pegava o celular e mostrava a foto e falava assim, essa calça é daqui? E ninguém, ninguém, nenhum coreaninho lá conhecia a calça. Foi essa calça aqui, ó. Eu não sei falar o tecido pra vocês, mas é uma calça bem gostosinha, com bolsos e amarração. Ó, listradinha. Ela fica com a cinturinha alta. Ela é muito fofa, essa calça. Eu paguei R$40,00 só. Lá no Valtier Premium, num corredor de frente com o quiosque do MAC, de sorvete. Queria muito, muito outra calça dessa, porque foi barata. É uma calça muito confortável. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem como ela fica no corpo. E eu não consegui encontrar mais essa calça, que é maravilhosa. Comprei uma outra calça também, tem várias lojas lá do Valtier Premium e várias cores também. Que foi essa calça aqui, ó, preta. Ela tem elástico na cintura. Eu amo calças com elástico na cintura, com bolsos também. Aí ela tem aqui essa... Na verdade, gente, eu acho que essa calça é uma falsificação, mas eu descobri depois. Porque ela tá escrito EL 2020 Style. É EL, pra quem não sabe, é uma revista que tem uma marca de roupa. E eu não sabia, tipo, eu nem li o que tava escrito. E, ó, ela é uma calça assim, mas ela é mais larguinha aqui na cintura e ela vai ajustando, ó. Ela foi R$40,00. Vou deixar aqui o endereço da loja e o Instagram deles. Tem rosa, vermelha e cinza dessa calça. Essa, gente, é uma calça muito confortável, muito legal. Dá pra montar looks com salto também. Muito, muito linda. Vou passar pra loja Gringa, que é uma loja que tem tour aqui no canal. A gringa.com, que é uma loja que eu gosto bastante. Tem umas peças mais do estilo tambor, umas peças mais jovenzinhas, assim, sabe? Não que eu seja lá essas coisas de nova, né? Comprei uma calça branca de cintura bem alta. Essa aqui, ela tampa bem o umbigo, ela é bem legal. Eu já fiz foto com essa calça também. E ela tem um cordãozinho aqui, ó. E a barra dela tem elástico também. E é uma calça que fica linda, tem os bolsos também, que eu amo. A Gringa é uma loja que você consegue comprar em atacado, o mínimo de três peças. Mas ainda assim, gente, compensa você comprar três peças. A loja te induza a comprar mais coisas, mas o que é muito legal é que as peças são lindas. Essa calça aqui custou R$70. Eu comprei com o macacão também. Eu nem usei ainda. É um macacão do mesmo tecido da calça, mas ele é rosinha. Ó, ele é assim, é um macacão bem estiloso. Ele tem essas alças aqui, assim. Ó, ele é presinho com gancho aqui na alça. Não sei se vai estar focando, tá? Biriras. Tudo bom. E ele tem os detalhes aqui na cintura, com essas amarrações. Tem corrente. Aquela calça branca também tinha corrente, mas eu tirei. Porque eu não gosto muito da corrente. Ele fica bem bonito no corpo, mas eu ainda não consegui usar o macacão pra poder mostrar fotinho dele pra vocês, ó. Tá vendo? Esse macacão ali foi R$110. O preço da Gringa, o Ponscom, já é preço de atacado, tá, gente? Porque já a loja só vende no atacado, como eu falei pra vocês, mínimo de três peças. E a terceira peça que eu comprei lá na Gringa foi uma peça que eu fiquei um pouquinho arrependida. Inclusive, se alguém quiser comprar essa peça de mim, eu tô vendendo, tá, gente? Eu comprei uma bomberzinha curtinha assim, sabe, ó? Uma bomberzinha preta, que está escrito Flórida, aqui na parte de trás. Ela é bem bonitinha, gente, bem fofinha. Eu paguei R$70 nela, forrinho assim dentro, sabe? Bem com a pegada nos R$90 e tal, sabe? Ela é bem bonitinha, mas eu acabei não usando. Tá tudo com a etiqueta, gente, essas pecinhas da Gringa aqui, porque eu ainda não usei. Ai, gente, sabe a loja da calça vermelha de linho que eu acabei de mostrar pra vocês? Eu comprei uma outra peça lá, que eu já mostrei R$399 mil vezes em vídeo aqui pra vocês. Eu comprei esse macacão com tecidinho de alfaiataria lindo, que eu usei num evento maravilhoso, num evento que eu conheci a Ana Cardoso, inclusive. Que foi este macacão rosê, lindíssimo aqui. Então, como eu falei pra vocês, foi na loja 231. Eu já mostrei várias vezes, esse macacão ele é perfeito. Ele só faltava ter bolsos, pra ele ser mais incrível ainda. Ele é justo e ele vai ficando pantalona. Ele é um macacão pantalona, na verdade, né? Ele fica mais acenturado e justinho, assim, aqui no corpo. Gente, ele é lindo e ele foi só R$40. Sério, gente, foi só R$40. E ainda tem dele no tamanho P, porque eu fui hoje lá na loja do coreano. M, eu tinha comprado P, mas eu tive que trocar porque o P não serviu em mim. Porque, né, a confecção dos coreanos é menorzinha. Vou passar agora pra uma loja que é minha super parceira, que é a Chloe Modas. Vou mostrar um conjuntinho. Então, o legal, vou dar uma dica aqui pra vocês, que o legal da Chloe é que elas têm peças. Elas confeccionam peças em tamanho único e tamanho G, 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 enfim, pra plus. O que é bem legal, porque elas têm uns tecidos bem legais, umas estampas lindas. Então, ó, vou começar mostrando aqui pra vocês este conjuntinho. Que é um, tipo, um croppedzinho, que fica mais com o ombrinho caído, assim, sabe? Caído no ombro. E o shortinho, que é um shortinho mais de cintura alta, tá vendo? Tá vendo, ó, tem bolsinhos também. Bem gostosinho pra usar agora no verão. Esse conjunto aqui saiu por R$70,00 no varejo. Aí tem as minhas blusas queridinhas, que, gente, sério, eu não tiro essas duas blusas que eu vou mostrar pra vocês. Já fiz tour também lá na Chloe e tem 399 milhões de fotos lá no meu Instagram. Que são essas blusinhas, ombro a ombro, gente. Eu sou completamente apaixonada por essas blusas. É, cada uma delas sai R$49,90. Ó, tem a manguinha assim. Eu amo. Aí eu tenho essa vermelha com estampas de flor, bico de papagaio. Tenho essa bordô também, que eu amo. Que tem estampas de várias flores. Ó, aí a manga aqui pra vocês verem. E ela é soltinha, tá vendo? Ela é bem fluida. Eu amo, gente, essa aqui. Não tiro por nada nesse mundo. Tenho essa outra aqui, que ela é mais verão, então ela fica com os braços de fora. E ela tem babado aqui, tá vendo? Na parte de baixo. Eu amo, amo muito essa blusinha também. Ela fica muito linda. E pra finalizar, essa chamise, que também é da Chloe. É uma chamise linda. Listrada. Essa daqui é tamanho único. Ó, ela tem... Ela é dobradinha aqui, gente. Desculpa que as peças estão amassadas. Até porque tava tudo dentro da sacola pra mostrar pra vocês há um tempão. Fica muito linda no corpo. Eu tenho foto com ela. Botei com um cintão, assim, pra arrematar, sabe? Ficou muito, muito linda. Ela, se eu não me engano, custou 70 reais no varejo. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui pra mim qual das peças você mais gostou. Se você achou caro, se você achou barato. Então eu desejo a todos vocês um 2019 maravilhoso. No comecinho de janeiro já vai ter vlog aqui no canal, porque eu vou viajar. Não sei, acho que eu ainda não vou contar pra vocês. Mas já corre pra me seguir lá no Instagram pra conferir. Porque eu vou ir mostrando tudo pra vocês na minha viagem. Eu vou viajar aqui pelo Brasil mesmo. Mas eu tenho certeza que vai ser incrível e que vocês vão amar. Um beijo enorme e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!